Salve, pessoal! Vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim! Aqui é o Ferres. Sejam bem-vindos ao vlog mais uma vez. Hoje eu vou falar do relançamento do Manual Prático do Ódio e vou falar da atenção que eu tive aí na festa que a gente criou há muitos anos atrás, o 100% Favela, aqui na Quebrada, que simplesmente colou umas 15 mil pessoas, mano. Então, assim, eu vou falar um pouco dessa emoção de ler pra essas pessoas, né? Que é o papel do escritor, né? Ler, né? Tá bom? Então, espero que vocês estejam bem aí. Se você não é inscrito no canal, quiser se inscrever e ficar à vontade, toda aquela coisa de sininho, não sei o quê, pá, pá, pá. Mas é o seguinte, vamos lá, pessoal. O Manual Prático do Ódio, ele é o meu segundo romance, né? Ele foi publicado em 2003 e, desde então, ele ficou, assim, banido aqui do Brasil. São 20 anos sem esse livro, sem esse, né? Esse que não foi fácil escrever ele. Foi numa época que eu passei muita dificuldade, né? Tava, não vou falar desempregado, porque eu nunca fiquei desempregado há muito tempo, mas tava vivendo ali, mano, ajudante de pedreiro, enquanto eu fazia o livro, certo? Então, foi um livro que foi bem difícil, assim, pra mim realizar. E ele saiu em 2003 e, desde então, a gente ficou sem ele no mercado editorial brasileiro. E agora, ele está voltando ao ar pela Companhia das Letras, beleza? Então, vai ser relançado o livro, finalmente, só 20 anos demorou. Você vê que a vida do escritor da literatura marginal é tranquila, né? Só demorou 20 anos pra ele ser publicado. E eu sempre estranhei, assim, esse livro ter essa demora, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo também, porque é um tema que fala de assalto a banco, de amizade. Retrata uma periferia que, às vezes, os caras não querem ver, tá ligado? Uma periferia também que tem os seus inteligentes, que tem as suas inteligentes. E, às vezes, os caras também do sistema não querem mostrar esse tipo de periferia. Então, o livro ficou aí afastado esse tempo todo. Tá voltando agora. E é um livro que eu mostrei até no Instagram. E o pessoal falou, não, mostra aí aqui no vlog também. Mostra os livros, né? E eu queria mostrar, porque lá no Instagram fez mó barulho, as edições que saíram em outros países, né, mano? Que eu acho que aí deixa mais, assim, dá mais estranhamento de não ter sido publicado no meu país de novo só duas décadas, embora o livro saia em boa parte do mundo, né? Além de que ele também foi vendido pra cinema no passado. Então, assim, a gente tá mó feliz de ter feito essa venda também pra cinema. Então, vamos ver aí se sai um filme ou uma série. Eu não sei ainda o que vai ser feito, né? Mas foi vendido dessa forma. Às vezes, os caras pegam longa e fatiam quatro episódios, seis episódios, e negociam com a streaming. Então, foi negociado também pra cinema. E agora voltou, né? Depois dos 20 anos de aniversário e ter sido vendido pra cinema, aí a Companhia das Letras também vai relançar, beleza? Com um prefácio inédito, na verdade, um pós-fácil inédito, da Heloísa Buarque de Holanda, que agora assina Heloísa Teixeira. Beleza? A Imortal, né? Que agora ela é imortal. A Imortal, Heloísa Buarque de Holanda, ela assina como Heloísa Teixeira, e ela vai estar fazendo um pós-fácil. Não sei se é pré ou pós-fácil, ainda não lembro, mas eu acho que é pós. Acho que é pós, sim. E, ó, esse aqui é um exemplar que foi lançado pela Corregedor, na Argentina, certo? Ele tem aqui a participação de grandes pessoas também, aqui, grandes nomes. O prólogo é da Lúcia Tenina, a minha tradutora, beleza? A minha tradutora na Argentina, né? Os textos acríticos, né? Os textos críticos, né? São do Arnaldo Antunes, a Heloísa Buarque de Holanda, que agora é a Heloísa Teixeira, o João Camilo Pena e o Alain da Rosa. Olha que legal. Essa edição saiu na Argentina. Essa edição aqui saiu no México, certo? Por um núcleo lá de editores independentes, então eu fiquei mó feliz quando saiu essa edição no México. saiu essa edição aqui que muitos dizem que é a edição mais caprichosa de todas. Muitos apontam isso, né? Eu sou suspeito por falar, mas essa aqui saiu na França, da Anna Caona Ediciones. E por que eles falam que é o mais... Porque além do trabalho editorial, tudo tem fotos, tem desenhos, né? É o meu, é um livro assim... Nossa, isso aqui os caras caprichou pra caramba também. Olha isso aqui, ó. Cada capítulo que abre tem uma frase. Essa edição é francesa. Essa edição aqui é da Corregedor também, da Argentina, mas é uma edição mais de luxo. Pra você ver, né, mano? No país dos outros... No país dos outros sai até edição diferente, né, mano? E aqui no meu, mano... Eita, ser contra a elite muitas vezes dá esse problema aí. Ó, Mano Prático do Ódio, esse aqui em Portugal. Essa edição muito bonita, com esse coração preto também eu gosto. Essa edição aqui, se eu não me engano, é italiana. Eu sempre confundo a italiana com a espanhola. Eu acho que é a italiana essa aqui, né? Essa aqui, se não for italiana, é espanhola também, certo? Bom, e tem mais alguns e eu não vou ficar mostrando tudo pra não... Pra não tumultuar o tempo de vocês aí. Um dia eu pego as edições também dos outros países e mostro, beleza? E eu quero agradecer também, né? Além dessa notícia aí da hora pros leitores. Então, espero que vocês gostem tanto como eu gostei. Deixem seus comentários aí, por favor. Se é legal ter um livro depois de duas décadas de novo, né? Nas prateleiras e, bom, no momento atual que a gente tá vivendo no país, memória é um barato que existe o controle pela memória também, né? E eu quero também agradecer o pessoal do 100% Favela, a Rapa da Godói, Negredo, todo mundo, todos os grupos que colou, né, mano? Edinaldinho, o Mano Bral, o Ed Rock, o Maurício DTS, tá ligado? Meu parceiro. A todas as pessoas que fizeram parte lá. O Davi Apli colou também comigo lá. O pessoal do Sala 37. Mano, foi uma multidão de gente, tá ligado? Eu fiquei mó feliz de estar lá. O pessoal do Raikais. O Raikais não foi, mano. O Raitan foi, tá ligado? O Raikais teve algum problema que não foi. Mas o Raitan foi também, fez um puta showzaço. E eu quero agradecer a todo mundo, mano. Zá fica Brasil. Todos vocês que, de alguma forma, colaboraram com o show, com a produção, a de Yolanda Lopes, tá ligado? O pessoal, o do Emicitol, o Arnaldo, tá ligado? O Wilson. Mano, quebrada é aquilo, mano. O Garage, tá ligado? Que é os caras dos carros lá, o Garage. O pessoal da Garage, né, mano? O Low Rider Garage lá. Garage Low Rider. Mano, foi bonito demais, pessoal. Foi muito louco. E a gente tava há muitos anos sem essa festa, desde a pandemia. Pra quem não sabe, o 100% Favela é uma festa totalmente organizada pela quebrada, certo? E que dá sempre 12, 13 mil pessoas. Esse ano, acho que a gente explodiu. Deu mais de 15 mil pessoas. E eu fiz, assim, o que eu sempre tive vontade, que era abrir um livro e ler. Vocês acreditam nisso? Eu sempre tive vontade de pegar um livro meu, chegar na festa, abrir e ler, mano. E eu sabia que ia ter gente que ia ficar, pô, é show, sai fora, né? Embora não aconteceu isso, ainda bem. Teve uns maninhos que a gente olha que os caras rodavam desanimados, assim. Fala, putz, o cara vai ler, mano. Mas teve muita gente que entendeu. Muita gente mesmo. E o mais bonito é que minha filha depois falou pra mim, pai, você viu o tanto de jovem que chegou onde você e falou que aquilo foi bonito? Porque, pessoal, o Bukowski fazia isso, né? A gente vem dessa linhagem, né? O John Funt fazia isso, né? Os caras liam nos lugares, né, mano? O Bukowski tem uma história na biografia dele, que ele vai ler num lugar e é um bar, E ninguém quer ouvir, tá ligado? E os caras meteram uma grade pra proteger as garrafas que voavam nele, mano. Tá ligado? Enquanto as garrafas quebravam, ele continuava lendo, mano. O bicho levava uma. E, claro, que na quebrada a gente já tem um respeito, né? Depois dessa caminhada toda, mais de 30 anos dedicada a essa arte específica da literatura. Então a gente chega, o pessoal respeita, tá ligado? Teve muito mano que filmou, me mandou as filmagens. Outros, mano, procurou pra poder saber como compra o livro. E o objetivo da festa não era vender nada. O objetivo da festa era, é isso mesmo, abrir o livro. E as crianças estavam lá, os jovens, os adultos, os idosos, poderiam falar, Porra, tem um momento da festa que parou e entrou a literatura e ela abriu o livro, tá ligado? Ela abriu o livro e ela se expandiu e ela voou por eles ali naquela madrugada. Então eu fiquei mó feliz. O resultado foi, mano, excepcional. Quando acabou, lá fora tinha uma fila de pessoas querendo me abraçar. Muitos são iguais de vocês aí que me acompanham pelo vlog, tá? Então isso me dá mais motivação pra continuar. Eu tava debilitado ainda, tô, né, por causa da perna. E eu tava com a muleta lá no dia, né, mano? Também, então tô sempre andando de muleta. Foi difícil ficar no palco ali. Durou 18 minutos. 18 pra 20 minutos. Desculpa aí. 18 pra 20 minutos. Mas ao mesmo tempo foi o que eu podia fazer, né, mano? E foi bonito. Eu consegui ler os textos, ler os, né, lia principalmente as poesias e as participações que eu fiz em música lendo. Porque a gente tem um debate ali, né, mano? Eu, o Siria, o Cunibrizante, a gente sempre debate isso da coisa de abrir mesmo o livro e fazer a leitura. E não só recitar, tá? Então era importante, eu acho, nessa fase que a gente tá vivendo, de fazer isso. Então, a todos... Eu até pedi licença pro público lá. E tô pedindo licença pra vocês aqui também. Pra poder falar disso. Que é uma coisa que me emociona. poder levar a literatura nesse momento pra 15 mil pessoas que estavam lá. Tá bom? Então, muito obrigado. Aos participantes, mais uma vez agradecido. Ao pessoal da produção, mais uma vez. E isso é pra mostrar que projetos que a gente começa lá atrás, entre dois, três caras, ficam na quebrada durante mais de 20 anos. Que é o caso do 100% Favela. Tá bom, pessoal? Um grande abraço pra vocês aí. Eu sei que eu não vou comentar nada de que tá rolando na mídia ultimamente e tal. Mas, mano, acho que as nossas questões também importam, né, pessoal? A nossa história, a nossa luta aí, ó. E eu tô mal feliz de o Manual Prático do Ódio voltar. Só assim pra vocês saberem aí o tamanho da luta que é permanecer relevante, né, na literatura. Tá bom? Tamo junto. Um abraço.